Da merda! Tudo bem? Queria saber, agora as acusações contra o filho do Lula tu vai falar alguma coisa ou não vai falar? Ou vocês vão passar pano pras agressões à mulher? Vocês todos do PT vão passar pano pro Lula? Bater uma mulher? Não vou falar nada? Bom dia pra ti! Tu me empurrou, eu não gostei Eu só lhe questionei Tá no doida? Oxê! 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 Pera aí! Ei, você passou batendo em todo mundo! Tá ficando maluca? Tu não, tu me empurrou Eu fiz uma pergunta Não vou falar nada? Não vou falar nada Vocês vão passar pano pra agressão à mulher Vaza, vaza, vaza Vaza! 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 Ele quer, ele quer estragar Vai! Essa é a PTzagem do Porto Alegre Tu vem questionar e eles te agridem Vaza! Vaza! Vai! Toma o teu rumo, cara! Toma o teu rumo! Ninguém te agridiu Ninguém te agridiu Ah não! A esquerda brasileira quem entende Merda! 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 Ó, essa é a democracia que venceu, pessoal A gente faz uma pergunta pra uma deputada Vem o deputado peitar e a gente toma um soco na cara Esse é o livro de aglamentação do PT em Porto Alegre Aí eu te questiono São esses que vão governar a prefeitura aqui? Óbvio que não Para combater o PT e a esquerda em Porto Alegre Compartilhe esse vídeo e me siga pra mais É isso!